Olá gente, tudo bem com vocês? Tô aqui na cozinha porque eu tô de toquinho, então eu vou cozinhar. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma tortinha de bolacha, só com o que eu tenho em casa, que eu comprei no atacado lá em promoção, vocês viram aí, já vou mostrar os ingredientes. E também, gente, vou fazer um mini vlog, tá? Pra vocês mostrar um pouquinho do nosso dia. Hoje é sábado, vou mostrar um pouquinho da nossa rotina. Então, você que é novo, você que é nova, você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, fica aqui comigo, tá bom? Tem bastante conteúdo, bastante coisa bacana. Faz aí um Netflix giz à costa da dica aí, dá uma turistada aí pelos meus vídeos aí. E vai ser bem legal, tá bom, gente? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa tortinha. Gente, eu vou fazer a olho, tá? Então, vocês só vão ver os ingredientes mesmo. Eu tenho essa bolacha aqui, tá? Eu tô com as crianças em casa, então se vocês escutarem barulho, é de filha, tá bom, gente? Eu tenho esse pacote de bolacha, eu tava olhando ali, eu tenho esse, mais dois, gente, então é muita bolacha que eu vou ter que usar, né? Eu vou usar leite em pó, um pouquinho. Eu tenho também duas garrafas desse leite de coco aqui, gente. Eu tô com medo que estrague, então eu vou usar ele, apesar que a validade é até 2021. Eu tenho esse potão de maisena aqui que eu preciso usar também, olha. Eu já usei um potinho de coisa, de paçaquinha. Eu tenho esse leite também que eu tenho que usar, tava olhando aqui. Ele tá bom ainda, tá? Então, vai ser isso que nós vamos usar pra fazer essa tortinha. E depois eu vou usar um chocolate derretido, porque eu também tenho bastante chocolate. Eu vou usar esse chocolate colorido que eu tenho ali, que eu já derreti pra fazer trabalho, acabou sobrando. Então, eu vou fazer uma misturinha de todos eles e vou cometer junto nessa tortinha e nós vamos comer, tá bom, gente? Então, é isso aí. Acompanha o meu dia aí, acompanha o meu vlog maravilhoso. Deixa bastante curtida, tá bom, gente? E é nóis! Hoje é sábado, tá friozinho. Eu vou fazer um quentão também pra nós. Vocês vão me acompanhar aí fazendo quentão. Tá bom, gente? E uma coisa, gente. Vocês vão me ver muito com moletom, assim, com roupinha repetida agora no inverno, tá, gente? Nos vídeos, porque eu não tenho roupa pra usar em todos os vídeos. Então, eu adoro moletom, bem confortável. E é isso aí, tá bom? Beijinho e acompanha o meu dia. Já começamos com a bagunça da Isadora. Dá oi, Isadora. A Isadora tá... Fica quentão! Dá oi! Seja educada! Oi, oi! Fica quentão, mãe! Quentão é uma coisa que a gente toma quente. É com vinho. Ó, gente, a Isadora, ela tá... Ela tá separando os brinquedos que ela não quer. Que daí, o que ela não quer, ela vai doar. E ela tá separando tudo. Tava nesse baú aqui, gente. O Arthur tá lá jogando. Dá um oi aí, Isadora. Eu tô aí, gente. E é isso aí, gente. Vamos acompanhar o meu dia. Já mostrei pra vocês os ingredientes. Peguei uma panela aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Mas é super fácil, gente. Qualquer dona de casa sabe. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tartinha de bolacha. Pega uma panela bonita. Tem um rapaz no tic-tac que fala assim, gente. Pega o leite. Despeja na panela bonita. Aqui de bonita não tem nada. Vou colocar todo esse leite. Porque eu quero usar, gente. Porque eu não tô tomando leite. Então ele tá ficando ali. Eu tô com medo de estragar, tá? Tá bom, meninas. Pega a lata de leite de coco. Pega o abridor. Abre. Cheio. Hum! Não sei não, gente. Deixa eu ver esse trem aqui. Gente. Tá gostoso. Mas eu vou colocar no recipiente antes de colocar no leite, tá? Ó, gente. Eu coloquei no copo. Eu achei bem grosso esse creme de leite. Esse leite de coco, ó. Eu acho que ele é assim, gente. Porque a validade dele... A validade dele é até janeiro de 2021, tá? Então tá valendo. Eu acho que a consistência dele é grosso assim, gente. Porque ele não tá com gosto de azedo, sabe? Vou colocar aqui. Vamos colocar o leite de coco no leite. Acontei. Agora... Pra ficar mais gostoso ainda, gente. Eu vou usar esse aqui. Esse aqui, pelo que eu vi, é mais líquido. Ó. Não sei. Ele tem uns cheiros estranhos, gente. Esse leite de coco. Também vale até o dia 19 do 5 de 2021. Mas a consistência desse também é bem grosso. Então eu acredito que seja isso mesmo, gente. Vou fazer tipo prestígio, sabe? Vocês vão ver aí que delícia que vai ligar a minha torta de bolacha. Pra dar um gostinho melhor ainda, eu vou colocar só uma colherada de leite em pó. Olha lá, com a leite em pó. Vamos colocar açúcar. Taca-lhe açúcar. Vou colocar assim. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Se você escutar umas vozes aí, é o Arthur jogando com o primo dele no celular, gente. Pelo amor de Deus. Vamos colocar a maisena. Bem cheia. Bem cheia. Raso. Vou colocar pouquinho. Agora eu vou mexer tudo. Mexe tudo até dissolver. Vamos acompanhar aí pra ver se vai ficar boa essa minha torta de bolacha. Vou fazer de prestígio, tá bom, gente? Prestígio. Em homenagem às minhas amigas. Tem a Maria do Carmo. A Diane. A das dores. Quem mais? A Cida Dias. A Ana. A Cláudia. Qual é o nome da outra mesmo? Eu tinha que ter notado o nome das minhas inscritas pra mandar beijo pra elas. Tem a Joel Maguilê. Também tem canal. A Vanderleia. Tem canal no YouTube também. Indiquei o canal dela pra vocês, gente. Ela canta uns louvores muito lindos, gente. Tocam no coração da gente. Eu amei a voz dela. Vão lá no canal dela se inscrever. Eu postei lá na minha comunidade, gente. Vão lá se inscrever no canal dela. Eu vou mexer tudo isso aqui, gente. E vou levar no fogo. E eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá? Porque os ingredientes serão só esses. Tá bom, meninas? Já volto com vocês. Gente do céu. O cheiro. Tá um cheiro estranho, gente. Como eu falei pra vocês, olha a data. Viu como a gente tem que cuidar as coisas que a gente compra, ó? A data, gente, é do 5, 19 e do 5 de 2021. Tá um cheiro ruim. Tá um cheiro ruim. Ele ficou com um gosto estranho no meu creme, gente. Ó. Ficou um gosto estranho. Eu botei baunilha. Eu coloquei até corante, gente. Pra sacolé, que deu um gostinho melhor. Mas eu vou ter que colocar mais. Só pra vocês terem uma ideia. Eu já gosto. Senti o gosto muito. Eu coloquei esse aqui do chocolate branco, ó. Ficou amarelo. Mas eu vou colocar corante, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, gente. Eu coloquei corante pra chocolate branco aqui dentro. Ele ficou amareladinho. Não dá pra ver no vídeo. Mas foi só assim pra mim conseguir deixar ele com um gostinho melhor, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho mais pra ver se ameniza um pouco do gosto. Não ficou um gosto bom, tá? Coloca, filha. Ó, é de sacolé, tá? Tive que inventar. Ih, gente. Gente, o cheiro do sacolé... O cheiro... O cheiro tá gostoso, mas quando tu come... O cheiro do sacolé é o cheiro que a gente tá colocando aqui. Mas a gente podia botar essência, né? Eu já coloquei essência de baunilha. E tá com gosto de estragado. Não é estragado, gente. É um gosto de... Sabe aquele produto que fica há muito tempo fechado e tu abre aquele cheiro de pum, assim? O que deve ser, mãe? O que deve ser esse sabor de sacolé? É, chocolate branco. Coloca mais aqui. Eu vou colocar isso ali, gente. Pra dar uma amenizada, ó. Aí ficou assim meu creme, ó. Agora eu vou montar e mostro pra vocês. Bom, gente. Eu vou montar a tortinha mesmo assim, tá? Eu vou montar nesse pote aqui. O gosto não ficou muito bom, gente. Mas não é pra botar essência de panetone, gente. Eu vou colocar esse aqui mesmo. Vou fazer ela quentinha. Deixa eu ver o que eu adoro. Nós não gostei, sabe? Não gostou? Claro que não. Ficou bom. Vamos ver se qual é a bolacha. Ela vai ficar boa, gente. Eu não vou molhar a bolacha no leite, porque eu vou botar... Ele tá bem úmido, tá bem mole o creme, então... Mãe, eu vou botar fora essa comida aqui. Sim, sei, sobrou de onde? Eu vou colocar aqui no fundo do pote, gente. Eu não sei como é que vocês fazem torta de bolacha aí. É, cargente do céu. Tá muito ruim. Mas vai dar pra comer, gente. Nós vamos comer igual. Agora eu não vou botar fora esse creme. Vou colocar a primeira camada de creme aqui. Não vem mexer aqui, Isadora. Deixa eu fazer. Não é pra mexer. Não é pra mexer. A Isadora é teimosa. Sai daqui, deixa eu fazer sozinha. Mas eu não vou ajudar. Sim, mas agora eu não vou ajudar. Eu posso botar o pote pra me ajudar. Eu posso botar as bolachas junto? Posso botar as bolachas? Não, filha, deixa eu botar. Posso ir botar as bolachas? Deixa eu passar, Isadora. Por favor. Obedece. Eu quero... Vou deixar gravado lá, o pessoal vai ver que tu tá sendo teimosa. Deixa eu ver fazer, Isadora. Não deixa eu ver, por isso que eu não tô... Vou colocar as bolachinhas, gente. Acho que depende que vai ficar gostoso, sabe? Porque essa bolacha é bem boa. Eu não vou botar fora o creme e vou comer assim mesmo. Depois geladinha a gente vê se depende muito do gosto. Eu não sei, eu não entendi por que ficou assim. Era pra ter ficado bem gostoso. Era, mãe. Não é mais. Ui. Ai. Fazer um creme, gente. A minha ideia era fazer um creme com leite de coco, bem gostoso. Jogar uma camada de chocolate, jogar uma camada de coco, aqueles cocos secos em cima. Fazer um negócio com prestígio, sabe? Essa era a minha ideia, gente. A princípio, sabe? Mas o tiro saiu pela culata. Não ficou gostoso. Mas aqui em casa, gente, nada se vai fora. Aqui tudo a gente come. Comenta se na casa de vocês é assim. Aqui em casa, se alguma coisa dá ruim, a gente come igual. A gente não tem essa de botar fora, de não comer. Ainda mais doce. Não afunda, filha, bolacha. Não afunda, bolacha. Essa bolacha, ela tem um gosto bem bom, assim, de maisena, sabe? Então, de repente, misturando com... Deixa eu fazer. Olha, já fiz errado. Você vai ter feito um negócio. Deixa eu abrir, faz favor? Que buru. Metida. Metida. Metida é a pessoa que fala que é metida. Não, metida é a pessoa que se mete. Tem a pessoa que é metida por ser metida e a pessoa que se mete. Tu é a pessoa que se mete. Tu é a pessoa metida. Que se mete onde não é chamadinha. Vou fazer um canal de culinária pra Isadora. Beba. Ai, tem que ser... É, Isadora? Vamos fazer um canal de culinária? Mas eu não vou poder fazer nada, né? Porque tudo que eu devo... Não, bota bolacha agora que eu vou botar uma camada nesse chocolate. Meu Deus. Ai, tô dando a pele. Eu tô deixando esse negócio. Tá ficando no negócio. Não tá ficando morrendo. Eu vou colocar, gente, só de raiva. Vou colocar essas gotinhas de chocolate aqui. Dá licença, minha filhinha. Eu quero pôr também. Pra ver se dá uma melhorada no gosto. Vai, filhinha. Vou botar umas gotículas de chocolate. Deixa que eu vou botar por cima também. Ih, a Isadora pegou um monte ali. Já vai, filhinha. Não, tem que espalhar bem agora, né? Deu. Vou colocar mais uma bolacha. Eu e minha mãe, a gente podia fazer um canal... Depois a gente mete um cafezinho que desce redondo, né? Desce redondo essa tabada de bolacha aqui. A gente comenta aí se o leite de coco também tem esse cheiro. Porque eu achei muito estranho, gente. A validade tá na validade e tem esse gosto ruim, assim. Esse cheiro ruim. Eu achei que na hora que ele entrasse na panela, misturasse com os outros ingredientes, ele ia normalizar o gosto, sabe? O cheiro, mas não. Deu, filha? Não, certo. Deu porque já terminou, filha. O creme. Deu, deu. Agora só vou cobrir. E botar mais o gosto de chocolate. E botar gosto de chocolate. Tentei. Terminei a tartinha de bolacha, como vocês viram. Agora eu vou arrumar umas gavetas que eu tenho aqui na minha pia. Olha aqui. Nossa, eu tô todo escabelado. Eu vou colocar as coisas. Eu desocupei, gente. Tirei toalhas de mesa que estavam muito velhas. Eu não sou de ficar comprando coisa pra casa muito... Arthur! Eu não sou de ficar comprando, assim, coisas pra casa, assim, em seguido. Diz isso aí, Tadá. Mas eu não vou pegar o meu secador pra secar o cabelo dos bonecos. Então as coisas vão ficando muito velhas, gente. Muito usadas. E agora eu tô desapegando. Essa bancada que eu tenho aqui, eu não coloco toalha nela. Eu vou comprar aqueles... Eu não sei como é que é um negócio que a gente bota embaixo, gente. Pra botar os cafés, os pratos. Eu vou comprar só isso. Que é aqueles negocinhos, assim, que tu passa um paninho, limpa. E não precisa de toalha de mesa mais pra minha mesa. Então eu meio que desapeguei de algumas que estão velhinhas. Agora aqui ficou vazia essa gaveta aqui. E eu vou guardar, gente. Isso aqui que eu comprei lá na Tacadão. Eu não guardei ainda, gente. É mesmo. Aí eu vou colocar os fósforos aqui, tudo direitinho. Vou arrumar aqui. Deixa eu passar um pano. Ó, gente. Eu já limpei aqui a gaveta. Agora eu vou arrumar, gente. Vou arrumar ela, tá? Pra ficar tudo organizadinho. Ui! Quase derrubei a gaveta. Quase derrubei a gaveta. Olha o tanto de fósforo que eu comprei, meu povo. Fósforo temos. Coisa boa, né, gente? Tem as coisas em casa. Mas a Dora tá checando o cabelo da boneca, gente. Vocês acreditam? A pessoa tá gastando minha luz pra... Ó, ó. Palha de aço. Temos. Desliga isso agora. Pera, calma. Mais fósforo. Giza, tem fogo. Temos. Não dá pra negar fogo pra vizinha, né? Se a vizinha pedir foto, eu não posso dizer que eu não tenho. Porque eu tenho um monte. Luvas. Temos. Eu não limpei na caixa de gordura ainda, gente. Eu odeio limpar a caixa de gordura. Olha. Tem mais, hein, Dora? Tudo na gaveta, bonitinho. Mais luva. Pano de chão. Temos. Pano de pia. Temos. Toda a dona de casa adora isso, né? Como eu gosto de joar. Olha. Lava a louça. Temos. Bombril. Temos. Isso aqui é pra... Dá licença, Isa, que ficou no secador. Isso aqui é pra luz. Então, eu vou deixar separadinho. Vou pegar. Cabe mais coisa aqui, gente. Vou pegar mais. Olha, gente. Arrumei minha gavetinha de produtinhos. Adoro. Olha. Nunca tive a gaveta tão cheia de coisa, gente, como agora. Com essa promoção que deu lá no atacado. Que eu comprei muita coisa, ó. Que maravilha, ó. Bastante esponja de aço, luvinhas. Eu não tava conseguindo lugar, gente. Agora eu tirei as sacolas de plástico. Coloquei tudo ali na rua, ó. Vai ficar tudo... Aqui é tudo paninho, tá? Aqui embaixo é tudo paninho de pia. Ficou assim. Ui, ó. Aqui eu coloquei só as toalhas, gente. Eu tenho que arrumar melhor aqui. Tirei toalhas que eu tinha aqui. Desolvei umas. Botei umas fora, que estão velhas. E deixei só as mais ou menos aqui. Aí tem aqui nessa caixinha. Tem umas coisinhas que eu tenho que levar lá pra rua. Que são isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Eu coloquei minhas sacolas tudo aqui. Coloquei todas as sacolas aqui. Aqui eu quero limpar, gente. Quero organizar aqui. Eu tô esperando o meu irmão vir. Pra colocar as prateleiras. Porque, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá mais ou menos bagunçado. Eu dei uma arrumada agora. A gente tem essas roupas ainda pra separar. Eu vou colocar aqui, gente. Vou colocar essa prateleira aqui. Que tava lá na minha cozinha, ó. Aí vou colocar esses produtos tudo arrumadinho. E eu tenho mais essa aqui, gente. Que eu peguei. E vou colocar aqui. Tá? Vou colocar desse lado. Porque eu quero botar sabão em pó. Amaciante. Quero colocar algumas coisas aqui também. E vai ficar assim, minha lavanderia. Olha a bagunça que tá, gente. Eu preciso organizar isso aqui. Preciso entrar naquele quartinho ali. E guardar essas coisas aqui. Eu já tô separando algumas roupas lá dentro. Pra doar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente. Eu já separei essas roupas pra doar. Eu tenho esse nebulizador aqui. Ele não tá funcionando. Mas alguém que comprar pode mandar arrumar, né? E ele é um nebulizador bom. Essa caixa é tudo pra doar. Essa sacola aqui também é tudo doação. Eu botei isso aqui lá na rua e a Isadora pegou. Vou largar lá. E aqui tem essa prateleira aqui ainda. Que eu quero botar lá na rua, gente. Pra guardar meus produtos de limpeza. Tem algumas coisas aqui, ó. Isso aqui tudo vai lá pra rua, pras prateleiras. Que vocês vão ver daqui uns dias, tá? Gente, daqui a pouquinho vai chegar um lanche pra nós. Bem gostoso. A Isadora vai tomar banho. Vai ficar bem arrumadinha, né? Pra esperar o lanche. Eu já tomei banho. Tô com o cabelo meu lado. Tô com o meu lookzinho de brechó. Aquela camisa que vocês viram. Vocês viram aí um pouquinho do meu dia, gente. Já dei uma organizada aqui na casa. Vocês viram o meu cachorro. Vocês viram como o meu cachorro não é tão bonzinho como parece, gente? Quando ele tá no lixo. Ele é assim, ó. A gente abre a porta da frente, gente. Ele vem voando pro lixo aqui dentro de casa. E se tu for tirar ele, ele acoa. Ele quer te morder. Então a gente tem que deixar. Aí quando ele vê que não tem nada pra ele comer, ele vaza. Ele é bem assim. E também vocês viram aí fazendo a tortinha de bolacha. Eu tentei de todas as formas, gente, deixá-la gostosa. Dá pra comer, tá? Não ficou uma coisa que diga, nossa, ela dá pra comer. Dá pra comer, tá? Mas eu tô ansiosa mesmo. É com o lanche que vai chegar. E vocês vão acompanhar aí com a gente. A nossa gentinha. Então acompanha aí. Tá bom, gente? E a minha mãe não deixa eu fazer slime. E a Isadora vai tomar banho. Vai tomar banho, não é isso? Então já mete o dedo lá, aqui, gente. Tá bom? Sábado. Tamo fazendo aqui um quentão. Coloquei bergamota, vinho, água, açúcar e botei cravo. Vamos ver o que que vai dar isso aí, gente. Olha, não... Hoje é mais nojenta. Eu já ouvi falar que bota bergalaranja, mas bergamota eu nunca coloquei, gente. Vou fazer assim só pra gente se aquecer. Tá friozinho aqui no sul. E é isso aí. Se ninguém comer, ela não vai comer. Chegou o lanche aqui em casa pra mim, como eu falei pra vocês. A Partiu Burger me mandou o lanche pra mim e pras crianças. Olha a cara desse lanche. Tô muito feliz, gente. As pessoas tão aparecendo, fazer parceria, mandando o lanche. Eu tô achando muito legal isso. É resultado do meu trabalho. É resultado do meu trabalho. Fico muito feliz. Agradeço a Partiu Burger. Ela mandou um kit também infantil. Que é o Kitz, que vem com uma slime. Olha que lindo, gente, essa slime. A Isadora tava numa ansiedade, uma ansiedade, olha. Aí o lanche deles... Mandou uma cartinha também, ó. Muito fofa. Olha a cara desse lanche, gente. Vê se isso aqui tem como tá ruim. Daí ela mandou assim, ó. Aqui é o Kitz. Aí vem a slime. O Arthur também ganhou aqui uma slime. Cadê a tua, Arthur? É muito boa. Olha que bonitinho. Dá vontade de comer até slime. E a slime atrás tem um slime. Então, gente, vou encerrar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do meu dia aí, do que eu fiz. A tortinha ficou gostosa, tá, gente? Mas amanhã eu vou comer melhor ela. Hoje eu já comi aquele hambúrguer ali que tava maravilhoso da Partiu Burger. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo que as pessoas estão me procurando e querendo me dar... Fazer parceria, fazer divulgação. Isso é muito importante. Gente, é um feedback do meu trabalho. Resultado do meu trabalho no canal, no Facebook também, que eu sou muito conhecida. As pessoas, né? Eu participo muito do Face. O Instagram também, gente. Vou ser mais ativa. Vou fazer ao vivo lá no Instagram. TikTok. Ontem eu fiz ao vivo também. Amei fazer ao vivo lá. Vou ficar mais próximo de vocês. Vocês vão ver um pouco mais da minha realidade. de como que eu sou nas outras redes sociais também. Então, deixa muito like, gente. Se inscreve no meu canal. Segue a Partiu Burger, a roupa Partiu Burger lá no Instagram. Eles merecem, gente. E também, gente, me segue no Instagram, né? Arroba Giz da Costa da Dica. TikTok. Arroba Giz da Costa da Dica. Youtuber. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.